Outro, os serenões ou as consciexas livres podem prever o futuro? Caso sim, com pouco ou muita exatidão. Não, eles podem, dependendo da situação que seja próxima a eles, eles podem prever o futuro porque eles estão vendo o negócio de fora. As coisas que estão aqui dentro, por exemplo, eles podem ver. E isso com muita exatidão, sim. Mas é coisa reduzida. É aquilo que está acima deles. Eu sempre mostro aquele caso que na ciência mesmo, na psicologia, eles gostam de falar. Tem um trem que está vindo aqui e tem outro trem que está vindo aí. E tem aqui uma montanha que tem um túnel. Os dois vão entrar no túnel. Quem está de avião vai ver que os trens vão bater. Por quê? Só tem uma linha de trem. Então, aquilo é uma previsão mais que é óbvio. Então, isso aí tudo, as consciexas podem fazer. Serem nós, pode fazer, porque estão trabalhando dentro de um nível com veículos de manifestação, mas acima da montanha. A montanha é o túnel. O túnel é o nosso.